Olá meus amigos, hoje é quarta-feira, dia 15 de abril de 2020 e temos mais uma oportunidade para vocês. Trata-se do Marco Polo Torino, ano 1997, modelo 1998. Veículo urbano, todo original, carro em excelente estado de conservação, sem detalhes. Ele está sob o chassi Mercedes-Benz OH1620, motorização traseira, urbano, configuração, duas portas. Ele pertence ao nosso amigo Iron, é um colega aí de profissão, hoje já aposentado, trabalhou aí apenas na Itapemirim e na Águia Branca, então entende muito aí do negócio. É um veículo pouco usado, ele apenas faz algumas saídas eventuais aí para a igreja, para evangelismo, portanto é um veículo que fica guardado aí nesse galpão e está em excelente estado de conservação. Inclusive ele aceita uma troca por um micro-ônibus. Aí o detalhe do vigia traseiro e do capô do motor. Está tudo funcionando perfeitamente, o motor está revisado, trocas de óleo, correias, tudo em dia. O salão de passageiros, toda totalmente original, são 49 lugares. A bancada está toda perfeita, bem como a interna, os balaustres, revestimentos, luzes de salão, tudo funcionando perfeitamente. Mais um detalhe aí do revestimento aí de assoalho original, sem emendas. Painel de instrumentos do Mercedão aí, pessoal, tudo funcionando. Realmente é uma oportunidade, apenas 20 mil reais, pessoal. Entre em contato aí com o nosso amigo Iron no telefone que está no vídeo. Um grande abraço ao nosso amigo pessoal lá de Governador Valadares, Minas Gerais. Obrigado a todos, um forte abraço e até logo mais com mais novidades aqui no seu canal Ônibus em Trânsito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.